Este capítulo é um salmo de Davi, de louvor, gratidão e reconhecimento a Deus por defendê-lo e por lhe dar a vitória. Davi agradece e nos apresenta diversas fases. Por exemplo, ele nos apresenta um Davi que louva, um Davi que convoca, um Davi que testemunha e um Davi que roga. A partir do primeiro verso, Davi mostra alegria, regozijo, louvando o nome do Altíssimo. A razão de tudo isso é que os inimigos se afastaram, pois Deus o guardou e defendeu em todos os momentos. O verso 5 menciona que Deus repreendeu as nações e que os inimigos pereceram, pois Deus encontrou neles o mal do pecado. E com toda a autoridade, no verso 7, ele mostra um Deus que permanecerá para sempre, que preparou seu trono para o julgamento e que sozinho julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Davi louva a Deus porque reconhece que a vitória foi possível por causa dele, que os inimigos desapareceram graças a ele, a Deus, e o Pai Celestial permanece para sempre. Os versos 11 e 12 mostram um chamado para que outros povos conheçam a Deus. também mostra que a vitória só é possível graças ao Pai Celestial, sendo essa uma atitude honesta de Davi ao dar os méritos e os créditos a Deus. Do verso 3 em diante, aparece o testemunho onde Davi diz, Compadeste de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. E o verso 14 mostra o propósito. Para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Nos últimos versos deste capítulo, encontramos um clamor de Davi. O verso 18 diz, Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. E quase no final do capítulo encontramos um Davi que ora, um Davi que dá testemunho, um Davi que convoca a multidão para fazer o que ele mesmo já fazia. E o que ele fazia? Louvar a Deus. Amigos, talvez muitos de nós, no passado ou no presente, tenhamos enfrentado situações muito difíceis, problemáticas. Talvez situações de trabalho, situações econômicas, situações familiares, ou situações de relacionamento. Quando você teve que enfrentar e saiu vitorioso dessas situações, talvez você tenha agradecido a Deus e testemunhado, e até mesmo compartilhado esse sucesso com outras pessoas. Ou, talvez, pelo contrário, apenas tenha se vangloriado de sua força, de sua esperteza, de seus méritos. Como é que você procedeu? Um conselho, amigo, é que você insista em sua atitude de buscar a ajuda de Deus. E na medida em que Deus manifestar sua presença e bondade, cumprindo as suas promessas em sua vida, agradeça, conte, compartilhe. Mostre aos outros que a vitória só é possível graças a Deus. Essa atitude de fé, confiança, dependência e compromisso nos dará forças para suportar os fardos de cada dia e para enfrentar a injustiça. Então, poderemos expressar a ação de graças pela justiça do Pai Celestial. Amém.